Olá amigos, eu estou aqui para pedir a você que continue seguindo as recomendações das autoridades públicas municipal, estadual e federal. É muito importante seguir as recomendações técnicas dos médicos e infectologistas para que nós possamos conter a proliferação da doença COVID-19 em Santa Maria. Um grande abraço a todos!